As mães aflitas com filhos, adolescentes e tudo, eu tinha falado numa das lives aí, todo, aliás, todo não, 98%, vamos dizer assim, né? Um grande índice aí de adolescentes, eles têm obsessores. Depois dos 70 anos também, mas vamos falar nos adolescentes, porque a preocupação das mães, né? Dos adolescentes aí. Gente, filho drogado, adolescente rebelde, adolescente, aquela fase de transição, né? De autoafirmação, de brigas, querendo mandar, enfim, né? Eles têm isso aí mesmo. Adolescente, todo adolescente, aliás, a maioria dos adolescentes são assim, são tristes mesmo de lidar, não é fácil, porque justamente é uma fase de transição, de indecisão e de um ponto de interrogação também, coitados, ficam totalmente perdidos. E nisso aí, eles vão mais, meio que Maria vai com as outras, né? Eles vão com os grupinhos, com as turminhas e tudo mais. Justamente nessa internet que é maravilhosa hoje, é ótimo, mas muitas vezes é maléfica também, porque leva esses muitos adolescentes. Eles têm a cabeça também fraca, totalmente enfraquecida, são influenciáveis, muito, muito, muito influenciáveis, gente, muito. Então, as mães me procuram assim, agora, Marília, o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Bom, primeiro lugar, a mãe, ela magia, como eu já falei pra vocês, ou destrói a vida dos filhos. Então, toda mãe aí, o que tem que fazer? Tem um filho rebelde em casa? Bota oração do exorcismo, não essa dos soldados, dos 13 soldados bravos, mas a oração do exorcismo, aquela menorzinha que eu passo pra vocês há 22 anos na televisão, pra quem não me conhece agora, é no meu canal do YouTube. Podem colocar no meu canal do YouTube, Marília Busato, oração do exorcismo de Santo Antônio, que é bem pequenininha, eis, aqui é a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão da tribo de dar, a raiz de Davi venceu, aleluia, aleluia, aleluia. Essa oração coloca debaixo do colchão do filho, debaixo do colchão do filho, debaixo do travesseiro, aliás, na fronha, né? Numa repartição ali do travesseiro, depois costura e bota a fronha, pra que ele não veja, porque quem tá com o obsessor não vai aceitar, vai tirar. Oração, e a mãe, ela magia a vida do filho, salve rainha pro filho, é a única forma, gente, não tem outra forma, não, porque se a gente for conversar, muitos eles não aceitam, começam a agressão, tô falando dos que são mais agressivos, né? Então, orai e vigiai, Deus te abençoe, meu filho, jamais palavra, isso não vale nada, você tá indo pro caminho torto, é isso que dá, nada de agressão, porque quanto mais a gente agride os filhos, mais eles ficam rebeldes, e a gente tem que saber, entendendo a espiritualidade, que eles têm obsessores, eles têm esse campo aberto aí, pra pegar tudo que é trocinho, tudo que é bichinho, tudo que é coisa ruim, né? E são justamente, Maria, vão com as outras, eles vão, vão na onda, vão na onda de tudo. Então, gente, orai e vigiai, sempre, sempre isso aí, não tem o maior antídoto pra tudo, é oração, não tem o que fazer, né? Aí, agora, voltando no Tassiano, que nos lembrou aqui da oração dos treze soldados bravos. Essa oração, muito antiga, que eu tinha, aliás, tinha mudado, mudou, aliás, a nossa vida, né? A vida da minha família e da gente também, isso há muito tempo atrás, mudou. A minha avó já rezava essa oração e tudo, mas aí, a gente esquece, a gente esquece, a vida passa, a gente acaba esquecendo, e a gente lembra quando aperta, né? Quando vem a onda, a gente tem que aprender a nadar aí, porque senão se afoga. Aí, lembrei dessa oração, rezei, e tive esse milagre que aconteceu na nossas vidas aí, na vida da minha família, que a gente conseguiu recuperar um bem, outras coisas também aconteceram com essa oração, treze soldados bravos. E fui procurar na internet. Gente, essa oração só tem um detalhe, não é para pedir bobagem, não é assim, ah, quero viralizar no YouTube, quero ganhar na Mega, quero fazer um Botox, não, não é nada de bobagem, viu, gente? É uma oração seríssima para necessidades extremas. Por exemplo, a pessoa que está desempregada há muito tempo, a pessoa que quer ganhar uma causa na justiça, a pessoa que tem merecimento, claro, né? Não é aquele que quer passar, puxar o tapete do outro para ganhar na justiça. Não, aquele que tiver merecimento. Então, peçam essa oração, façam essa oração. Como é que vocês encontram? No Google, no YouTube, treze soldados bravos. Aí, vocês vão encontrar essa oração com vários colegas aí anunciando, só que muitos são, mexem com velas e tudo mais. Eu já falei para você, gente, vela, nem pensar. Dica, fica a dica só, né? Porque a vela, tem, né? Nessa oração tem a vela, mas aí o que acontece? Quando os soldados precisavam dessa oração, eles pediam vela. Hoje, eles fazem parte dos soldados de São Miguel Arcanjo, não precisam mais de vela. Então, a parte da vela, quem quiser, ah, Marília, mas eu quero acender vela. Tá, então acenda. Mas quem puder, quem quiser, fica a dica, elimina a parte da vela. Não precisa. Eu cortei a parte da vela, só rezei ali, pedi para os treze soldados. É uma oração muito forte, é uma oração muito... É uma oração, assim, terrível, vocês vão ver, né? Não é fácil, mas é para milagres. Esses dias, atendi uma cliente que eu atendo ela toda semana. Ela estava desesperada para perder o apartamento num banco. Acho que eu já contei essa história para vocês, né? Num banco aí. Sabe que o banco tira mesmo. Onde colocou a casa ali, pediu o dinheiro e colocou a casa como garantia, o banco tirou, né? Se não pagou a dívida, tirou mesmo. Sem dó, nem piedade, perde para leilão. Eu falei para ela, eu vi nas cartas e nos números, porque eu faço numerologia, ciência exata, né? E vejo também nos oráculos. E falei para ela, tu não vai perder. Tu não, vai perder essa casa. Marília, eu vou perder porque não sei o quê, já está marcado o leilão. Não sei, não. Aparece que tu vai perder aqui. Tchau, calma. Então, cadê tua fé? Reza a oração dos treze soldados. Conclusão, perdeu? Não, não perdeu, né? Conseguiu em uma semana para o leilão um comprador que quitasse todas as dívidas, várias dívidas aí que ela tinha do apartamento. Então, é isso, gente. É uma oração para causas urgentíssimas, não é para brincadeira. Por isso que eu falo para vocês, é vida ou morte. Não usem essa oração para besteira. Obrigada, viu, Tassiano? Essa oração foi muito bem lembrada aqui. Treze soldados bravos. Quem tiver desesperado, gente, e para tudo, é a fé, né? Fé. Fé em primeiro lugar. Deixar Deus no comando sempre, nossos amigos espirituais. Claro que eu já falei para vocês que não é tão fácil chamar os amigos espirituais, o anjo de guarda, ter essa comunicação, o link. Não é fácil, né? Não é de uma hora para outra, como eu já expliquei também aqui no canal, já expliquei no YouTube, já expliquei em várias outras mídias. Que não é assim, vou rezar, vou conseguir. Não, é tudo uma engrenagem, é merecimento, é do jeito que tu pede, é do jeito que tu vive, é o teu movimento na vida, é o jeito como tu age, o que tu faz, o que tu vê. Quer dizer, é tudo uma série de situações para que a espiritualidade maior, a grande fraternidade branca, se aproxime e tu tenha o merecimento para conquistar aquilo. Então, quer dizer, não é assim, né? É tão fácil os amigos de luz virem em qualquer parte. Quer ver uma coisa? Eles não vão aonde? Presídios. O que tem presídio? Obsessores. Vocês acham que o mendigo tem o que, anjo de guarda? Não. Obsessor, né? O drogado, infelizmente, tem o que? O drogado é um doente mental. Isso, gente, é seríssimo. É tratamento, tratamento, comunidade terapêutica, psiquiatra, psicanalista. Não adianta, não adianta tratamento espiritual. Quer dizer, da mãe adianta, óbvio, vai rezar para o filho, mas principalmente trata interna aqui na Terra. Por isso que a gente tem os médicos da Terra também. Então, é tratamento na Terra, tratamento espiritual, porque só o espiritual não vai adiantar. Eles não vão receber os amigos espirituais. O drogado não tem, não tem anjo de guarda por perto, tem obsessor. Então, quer dizer, interna, várias mães, eu já falei isso, não tem trabalho. Porque tem uns e outros aí que cobram, iludindo as mães com trabalhos espirituais. Ah, vou tirar teu filho das drogas, vou te cobrar 20 mil. Gente, não funciona, não funciona, né? Então, tu vai vender teu filho o quê? Para treva? Falando em treva, gente, está uma polêmica essa história de treva, né? A gente faz duas escolhas na vida, ou para o bem ou para o mal. Ou para a esquerda ou para a direita, né? Ou tu é, enfim, ou tu presta ou tu não presta. O mundo, a gente está vivendo uma transição planetária. As pessoas estão, literalmente, separando o joio do trigo. Não tem mais essa de ficar igualzinho, não, ou ficar em cima do muro. A gente se mostra como é. Então, gente, cuidado, cuidado. Deus o comando, Jesus Cristo, sempre a espiritualidade maior aí. Aí o pessoal, teve uma pergunta, não, até, olha, coitados, mas a gente responde tudo certo. O Marcos, que trabalha comigo há 22 anos, marcando as minhas consultas e na televisão também, ele, várias perguntas que o pessoal me questionou aqui, disse assim, não, Marília, mas tu é espírita, espírita, tu não acredita em nada? Gente, eu já acreditei, acreditei em muita coisa, né? Muita coisa. Não pensem em vocês, que eu já não acreditei. Acreditei hoje? Hoje não acredito mais, não acredito mesmo. Por quê? Porque minha fé é muito maior, gente. Eu tenho fé, eu acredito, eu tenho certeza, porque eu vejo, eu tenho certeza hoje do mundo espiritual da grande fraternidade branca, que eu falo pra vocês, do anjo de guarda, dos amigos espirituais, Jesus Cristo, e toda essa turma lá, toda turma de luz, toda turma iluminada, não precisam de acessórios, não precisam de quinquilharias que o homem inventou. Por exemplo, o pessoal assim, não, Marília, mas como é que eu vou deixar de acender uma vela, vou comprar um santinho, vou comprar não sei o que, e aquelas quinquilharias todas, né? Eu assim, pois é, então vamos imaginar a situação, tá num avião, o avião cai num mato lá, né? Um acidente de avião. Tu não tem tua vela, tu não tem teu anjinho, tu não tem nada dessas bobagens que o homem inventou. Tu não vai rezar, então, porque Deus não vai te ouvir, Jesus Cristo não vai te ouvir, teu anjo de guarda, nem pensar então, né? Por quê? Porque tu não tem a vela, porque tu não tem teus acessórios ali, porque tu não tem as tuas quinquilharias, porque tu não tem a tua plantinha, porque tu não tem a tua velhinha, porque tu não tem a tua estrelinha, porque tu não tem a pedrinha da felicidade, da prosperidade, do reto parta lá. Quer dizer, gente, isso tudo são amuletos, é uma bengala que o homem inventou justamente pra pegar, pra vender. Pessoas que precisam aí, que querem vender, então vão te iludir nessa aí. Eu também já tive isso aí, por isso que eu falo pra você, já fui muito iludida com essas situações aí. E tinha a pior da ignorância aqui, eu tinha certeza que isso seria um link para o mundo espiritual. O link que isso aí me ajudaria a resolver todos os meus problemas, o que é uma grande mentira, né, gente? Então, como o doutor Bezerra de Menezes, como o Chico Xavier sempre falou, orai e vigiai, simples assim, nada disso, daquilo, daquilo outro não precisa, é só comunicação. Agora, pra chegar a comunicação aí, agora é que são elas, né, é que são elas. É isso aí, querida, bom, aqui, eu posso fazer essa oração pra vender a casa? Pode, porque é uma necessidade, tu quer vender a casa? Claro que pode, tu tem essa... Por que que tu quer vender a casa? Porque tu precisa vender, querida, tu quer movimentar a tua vida, pode, pode, não é bobagem isso aí. Tô falando as besteiras assim, por exemplo, quer ver? Quero ganhar na mega, né, quero fazer um procedimento estético. Tem uma pessoa que eu atendi, ah, Marília, eu vou fazer oração pra fazer uma bioplastia. E tu vai pro inferno, pelo amor de Deus, bioplastia, mesmo porque não é nenhum momento pra te fazer bioplastia agora, né? Porque de nove em nove anos, a gente tem o nosso período péssimo e o nosso período maravilhoso. E ela, justamente, fazendo um período péssimo, falei pra ela, vai ficar toda torta, só isso. Você quer ficar toda torta? Então, faça. A gente não brinca com a ciência exata, e eu faço ciência exata. E o pessoal me pergunta, então tu não acredita em mais nada? Não, não acredito em mais nada, gente. Eu acredito nos espíritos, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na ajuda do meu anjo de guarda, que hoje me trouxe a prosperidade. Hoje eu só tenho a agradecer, eu não tenho mais o que pedir nessa vida, gente. Não tenho mais nada. O que que tu quer da vida? Não sei, não quero mais nada, gente. Não quero, eu, graças a Deus, eu cheguei num ponto que é agradecer. Por quê? Porque eu tenho essa recompensa da espiritualidade, por isso que eu passo pra vocês. Então, muitas pessoas se apegam, muitas pessoas não têm condições de comprar nada, e acham que não vão ser ajudadas por isso, por aquilo, que é um absurdo isso, um absurdo, né? São iludidas por religiosos aí. Então, olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? É muita falcatrua. E todas as religiões são maravilhosas, mas como eu falei, o homem incomoda, né? O homem é a falcatrua, o homem pra vender, ele promete, olha, mundos e fundos, e depois não dá nada, nada. Outra coisa que o pessoal me pergunta, por que que eu não ensino isso, não ensino aquilo? Justamente porque eu não acredito. Vocês querem, se eu quisesse ficar aqui pra vocês, muito rica, uma milhona, bom, rica, milionária. Vamos supor que eu seja assim, quisesse milionária, quero milho, quero fortuna, quero fortuna mesmo, quero torrar, quero... Gente, eu ia vir com simpatia, eu sei, mais de duzentas porque eu já fiz, né? Ia vir com simpatia, aliás, tem uma assim que Deus o livre, né? Pro inferno mesmo, mas dá certo. Então, quer dizer, simpatia, eu ia ensinar pra vocês rituais, eu ia ensinar várias coisas, só que a gente abre portais, funciona? Claro que funciona, tu tá pedindo, tu abre portais, só que tu abre portais, não é pra espiritualidade maior, não, é pra lá embaixo, eu não sabia disso, eu pensei que eu estivesse fazendo um negócio ótimo, né? Abrindo portais pro meu anjo de guarda, comunicação, etc e tal. Ia pro inferninho mesmo, abria portais lá, porque eles não precisam disso, né? Então, quer dizer, se eu ensinasse pra vocês rituais, encebar a vela pra trazer um amor, todo mundo ia adorar, né? Ouvi, ia ou não ia, né? Agora eu vou ensinar aqui, gurias, vocês querem trazer o amor de vocês em sete dias, só um pouquinho, até, ó, a nossa live daqui a pouco vai passar de mil, porque vão pensar que eu vou ensinar isso mesmo, quer ver, ó? A velinha, vão encebar a vela, encebem a vela, peguem um quindim, peguem pipoca, vão fazer lá, vão pedir pra mãe Oxum, vão fazer... Vai trazer o amor? Não vai. Quando tá de costa, manda embora, manda embora, né? Não é tua alma gêmea. E muitas pessoas fazem trabalhos de amarração, Deus que me perdoe, ó, eu não quero nem chegar nisso, nesse assunto aí, porque é terrível. Então, não dá pra... Mas todas essas pessoas aí estão justamente indo pro curral pra serem levadas lá pro quinto dos infernos. Isso vai acontecer, gente, vocês acreditem ou não? Quem promete o que a espiritualidade maior não dá, não oferece, é contra, vão pro quinto dos infernos. Quem mexe com o umbral, quem mexe com lá de baixo, vai pra onde? Vai pra lá, vai pra cima? Não, vai continuar pra pior. É que essas pessoas brincam muito com a espiritualidade, né? Ou querem mesmo se afundarem, não fazem muita questão de evoluírem, né? Mas isso também não nos pertence. O que eu quero falar pra vocês é que cada vez mais é fé em primeiro lugar. Deus no comando, nosso anjo de guarda, que é a comunicação direto com Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero, que o pessoal me pediu, é... Deixa eu ver aqui. Ah, tá lá, já lembrei aqui. É que eu escrevo, senão eu esqueço, né? Metade do que o pessoal me pede aqui. Outra coisa aqui, gente. As profissões, muita gente que eu atendo, por exemplo, assim, ó... Enfermeiros, manicures, cabeleireiros, quem mexe com... Quem toca nas pessoas, quem toca, né? Muitos, assim, Marília, eu tô tão ruim, eu tô tão com uma dor isso, dor aquilo, e enfim, né? Hoje mesmo atendi uma manicure, coitada. Ela tava assim, até do TikTok, um beijo, querida, tá nos vendo agora. Ela falou assim, tô tão ruim, mas tão pesada, tão pesada, mas claro, ela toca na energia da pessoa, toca na energia da pessoa e outra. Ela tem que ouvir toda a vida a história, muitas vezes, daquela pessoa. Isso cansa, cansa porque ela absorve tudo. Então, se a gente for uma esponja, a gente fica demolida, demolidos. A gente termina com a nossa energia, né? Com o nosso astral, a nossa espiritualidade. A gente capta, e muitas pessoas são esponja. O que a gente tem que fazer? Gurias, principalmente, no sutiã, os meninos também aí, na carteira, no carro. A oração do exorcismo. É um exorcismo, é pequenininha. Porque dos soldados, ela é muito grande, é pra causas impossíveis, né? E a oração do exorcismo, eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, olhando a tribo da raiz da vivenção, aleluia, aleluia, aleluia. É uma oração que a gente copia e bota no sutiã, ou bota, por exemplo, no porta-lovo do carro, gente, é isso sem, olha, acidente zero, né? Coloquem no carro, na carteira, sempre junto com vocês, no coro. Nada acontece, nada acontece. Vão passar por perto do acidente e vai ser desviado, pois vocês me contem, ela é milagrosa. E pras gurias, pros meninos também, que trabalham tocando nas pessoas, o fisioterapeuta, algumas profissões, né? Fisioterapeuta que tocam no ser humano. O médico, o técnico de enfermagem, manicure, cabeleireiro, enfim, né? Outras tantas profissões aí. Tocou, pegou. Então, pra não pegar, proteção espiritual, né? O meu fisioterapeuta, da minha mãe, ele vai, ele vem, quando ele vem pra cá, ele vem super carregado, né? Pra cá não, pra onde eu moro, que é o local de estúdio. E ele vem super carregado, cheio de dores e tudo mais, assim, eu não aguento o que foi, claro. Tu tá tocando nas pessoas e tu tá captando a todas aquelas energias ruins. Agora tá começando a ver vulto e fantasmas umbralinos. Ele pega, ele pega porque ele traz o obsessor junto. Então, o que tem que fazer? Proteção pra não pegar nada de ruim. Porque os umbrais estão abertos e cada vez mais, né, gente? A gente tá vivendo num mundinho que, pelo amor de Deus, né? O do exorcismo, querida, tem oração específica de exorcismo, é o Salmo 66, que é maravilhoso. É um fortíssimo exorcismo pra deixar a Bíblia aberta. É no meu canal Marília Busato, no YouTube. Vocês só digitem ali, ó, exorcismo de Santo Antônio. Pronto, reconhecida pelo Vaticano. Essa oração, pra quem não sabe, vocês sabem, eu acho que muitos de vocês já viram, já ouviram falar, óbvio, né? Da boneca Annabelle, já ouviram falar daquele filme? A Invocação do Mal, que mais? Qual outro filme? Bom, enfim, daquele casal da Lorraine, do Edla da Lorraine e tudo. Eram, foram, né, os caça-fantasmas mais famosos dos Estados Unidos. Hoje, quem cuida do museu macabro, dizer assim, é a filha desse casal aí, né? Que eles começaram a tirar objetos dessas casas e fazer o museu. Então, tem a boneca, tem o piano que tocava sozinha. Ai, que horror, tá, né? Enfim, né? Vários objetos ali pra visitação. Deus, o livro não tá num lugar desse. Deus, me livre. Aliás, eu vou mostrar pra vocês a casa das bruxas de Salem, de Salem, né? De Salem, nos Estados Unidos lá. Eu tenho uma casa nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou pra lá, vou mostrar pra vocês. Só que eu não prometo em entrar. Vou fazer uma live lá. Não prometo em entrar na casa, nem pensar. Mas, enfim, gente, vamos falar desse casal, né? E esse casal, depois de muito tempo, eles, 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 eu tava, tava estudando a história, eles usavam essa oração. Eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Leandro, atribui da raiz, deve vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra tirar o demônio. O demônio. Porque eles eram famosíssimos nos Estados Unidos, né? E aí, agora tem a família e sobrinhos e primos e cunhados, sei lá o quê, que estão nessa, na mesma linha deles ali, dessa profissão aí de, que foram os caça-fantasmas. Quer dizer, né, gente? E é isso aí. Deram origem a uma série de filmes com histórias verídicas. Então, é isso. Essa, por que que eu indico essa oração? Primeiro lugar, além de ser um exorcismo, ela é muito pequenininha. Ela é uma linha, duas linhas, dependendo da letra. Então, a gente pode escrever e colocar no sutiã. Eu nunca saio sem essa oração. Até na minha pulseira, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver? Eu tenho... Eu não acredito nisso. Misericói, que pena, né, querida? Cada um no seu tempo de evoluir aí. Que pena. Aqui, ó. Eu tenho nas minhas pulseiras também, aqui, ó. A cruzinha de Santo Antônio. Aqui. Aqui a cruzinha de Santo Antônio. Com essa oração do exorcismo. Jamais eu vou sair de casa sem essa oração aqui, ó, gente. Sem essa oração aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver? Acho que não, né? Mas aqui tem essa oração. Aqui, ó. Aqui atrás da cruzinha tem oração. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugir potências inimigas. Sempre direto aqui, ó. Mas não saio de casa, mas nunca. Fazer uma live sem essa oração, que tem os urubus de plantão. Mas Deus me livre, gente. Jamais. Tá sempre grudada no meu couro aqui, no carro, direto. Mas, olha, nem os mosquitos me picam. Nem as formigas. Nada. Nem um arranhão. Então, quer dizer, a fé e a sua oração maravilhosa. Então, gurias e guris aí. Coloquem oração no carro, aqui no sutiã. E vão embora, né? E vão ser felizes aí, né? Então, é isso, querida. Vamos ver. Tem que encontrar... Essa cruzinha, querida, vou te falar uma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul... Pois é, eu não sei por que todos os lugares tem a Igreja de Santo Antônio. Tem a Igreja de Santo Antônio. Só que, eu não sei por que, em outras partes do Brasil, não tem essa cruz. Não tem. Essa cruzinha só se acha aqui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Igreja de Santo Antônio. Tem aqui na Igreja de Santo Antônio. Só aqui que tem. Eu atendo o mundo todo, né? E atendo várias pessoas de todos os lugares do Brasil. Sim, Marília, não tem. Tem a Igreja de Santo Antônio, mas não tem a cruzinha. Pois é. Então, tem que ligar pra igreja daqui, que fica na Luiz de Camões, de Porto Alegre. E não sei aí como é que vocês fazem, né? Se, de repente, vão mandar, quem tiver condições aí de pedir que alguém coloque no correio. Só tem aqui. Mas não precisa, gente. Não precisa. Eu tenho ela porque eu sou daqui. Simples assim. Agora, essa oração escrevam e coloquem no sutiã, como eu disse pra vocês, na carteira. Enfim, tá valendo. E rezem, porque a gente decora. E o sinal mais poderoso do universo é justamente o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também vocês rezem fazendo o sinal da cruz. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugir potências inimigas. O leão da tribo de Darra. A gente deve vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Pronto, gente. Simples assim, né? Ah, querido Regis, estou fazendo a oração dos treze soldados. Maravilhoso. Tu vai ver. Tu vai conseguir tudo. Essa oração é milagrosa. Muitas pessoas, eu fico muito feliz que muitas pessoas estão conseguindo aquele pedido que quase estava perdido por algum motivo aí no tempo, né? Não tinham a mínima ideia que poderiam conquistá-lo de novo. E muitas pessoas estão conquistando como esse apartamento dessa minha consulente aí, que não foi perdido em leilão. Ela rezou os treze soldados bravos. Então, quer dizer, né, gente? É uma oração poderosa, mas como eu falei pra vocês, é só pra causas impossíveis mesmo, né? Oração, isso dos treze soldados. A parte da vela não precisa, viu, gente? Não precisa, porque hoje eles são soldados. São Miguel Arcanjo não precisa. Essa oração, eu sei que também tá no canal de um bruxo e tudo, mas todo bruxo trabalha com vela. Todo bruxo trabalha com vela. Aliás, a gente respeita. Várias outras religiões também trabalham com velas, né? A gente respeita. Eu não recomendo, porque a vela... A não ser quem saiba se limpar, e mesmo assim eu não recomendo, porque eu também fazia várias magias na época, já trabalhei muito com vela. A vela, já vou repetir pra vocês aqui. Vela o que que é? É o defunto, né? É o defunto. É pro morto. É pro obsessor. É pros espíritos... Os espíritos que precisam de vela. Velas são usadas em rituais, em trabalhos de cemitério, em trabalhos de magia. Velas são usadas nesses rituais. Então, espíritos iluminados não precisam de luz. Quem precisa de luz somos nós, né, gente? Então, é um mais um. Um mais um, dois. Ah, outra questão aqui, antes que eu me esqueça, é muito importante. Perguntou assim, Marília, vou tomar um passe. Aí, a questão do passe, né? Agora vem uma história bem cabeluda pra vocês aí. A questão do passe. Cuidem as pessoas que vão colocar a mão em vocês no passe. Passe é maravilhoso. O rei que é maravilhoso. Tudo que leva oração através das mãos, joreia maravilhoso, né? Tudo que tiver essa oração, ótimo. Perfeito. Só que cuidem, gente. Cuidem com quem vai colocar a mão em vocês. Eu tenho uma prima que Deus quem perdoe. Ela dá passe e ela é drogada. Ela fuma, ela bebe, ela se droga. E depois vai achar que tá fazendo lá um ótimo trabalho, dando passe. Já falei isso pra ela, mas a gente cortou, né? É aquela história, a gente vai por energias. As pessoas não afins, bloqueia. Não ilumina, elimina. Não ilumina, elimina na tua vida, né? Não bate com a tua energia, tchau pra ti. É bem assim, corta. Não fica naquela energia aí que não vai te trazer nada, né? E essa pessoa, ela dava passe pra te ver, pra vocês verem, né? Então, quer dizer, cuidado com a pessoa que for colocar a mão de vocês e transferir aqui, através das mãos, a energia. Que se vocês não tiverem bloqueadas, meu Deus do céu, a esponja veio, ficou, sugou, todo o podre da outra, toda a sujeira, toda a imundice. Todos os bichos do outro, tu pegou. Pegou os bichos cabeludo, cascudo. Então, não fique com esses bicharada aí, porque não te pertence. Cuidado. Vou receber um passe, vou receber não sei o que, vou no centro espírita, vou... Em todos os lugares, gente, em todos, todos os lugares têm energias negativas, até na igreja, porque tem missa de sétimo dia, dos mortos e tudo mais. Tem muita gente ruim também na igreja, né? Que adoram botar a Bíblia debaixo do braço da lição de moral, depois de fazer fofoca da vida do vizinho, esculhambar com todo mundo aí de inveja. Então, quer dizer, cuidado também, que na igreja tá cheio de urucubaca ali. Vão na igreja, proteção, exorcismo, rezem, tomem cuidado, vão lá no terreiro do Pai de Santo, tem muita gente invejosa também. Se cuidem, rezem. Eu já frequentei todos os lugares e muito mais. Todos, já fui em sessão, já fui em tudo, ó. Por isso que eu falo pra vocês, primeiro, vejam os lugares. Vejam se realmente a pessoa é uma pantomima ali, é circense o negócio, ou se tá recebendo mesmo, se tem espírito naquele corpo, ou se tá fazendo teatrão. Porque muita gente tá fazendo teatro mesmo, né? Então, cuidem os lugares que vocês estão frequentando, que vocês estão indo. E as energias também, porque quem faz o mal, vai pro mal, né? Quem tá brincando com outro ser humano aí de espiritualidade, vai pro quinto dos infernos. Porque agora chegou a hora do joio do trigo, como eu falei pra vocês, a separação, até no mundo espiritual. A pessoa morreu lá embaixo ou lá em cima, também estão fazendo essa divisão, espiritualmente falando, né, gente? Então, por isso que é importante a gente ir além das informações. Aí me perguntam, tu acredita em previsões? Eu faço previsões, mas essas da internet, os bandi louco, óbvio que eu não acredito, né? Óbvio que eu não acredito, porque hoje em dia tu vai na internet, tu investiga, ah, vai acontecer isso. Ah, gente, me poupe, né? Me poupe, vamos ver aqui outros assuntos que eu tenho pra falar. Ah, vamos responder primeiro, vamos. Obrigada, não, imagina, não precisa agradecer, não precisam agradecer. Deixa eu ver aqui, depressão estava forte, estou bem. Que bom, que bom, querida. É, oração, exorcismo, sim, Simone, exorcismo de Santo Antônio. Exatamente, lá no meu canal, exorcismo de Santo Antônio. Gente, quando a gente acredita, tem que acreditar, ou a gente tem fé ou não tem fé, né? Pessoas de pouca fé, não adianta. Como me questionaram, Marília, se tu é espírita, é engraçado, tu é espírita e não acredita em nada. Óbvio que eu não acredito em nada, como eu falei pra vocês, minha fé é muito maior que qualquer quinquilharia, né? Então é isso, gente, ou a gente acredita ou não acredita. Agora, quando a gente começa a conversação, a comunicação com o nosso anjo de guarda, vocês vão ver, vão, depois vocês me contem o que vai acontecer na vida de vocês, com fé, mas fé, fé, né, gente? Vamos ver aqui, é, porque tem muita gente também, que eu não falei pra vocês, que acha que é luz e é sombra, né? E muitas pessoas querem vibrar luz e não vibram, estão na sombra. Aí é que eu falo pra vocês, né? Então, acreditem em Deus, acreditem em Deus, porque muitas pessoas não têm o mínimo de conhecimento espiritual e o conhecimento espiritual, ele nos liberta, gente, nos liberta, nos tira de todo o mal, de todo o mal. E o planeta tá cada vez mais numbral, tá cada vez mais numbral. Os umbrais, eu coloquei até essa questão aqui pra vocês, ó, são controladas por seres dementadores. O que que são esses seres aí? São criaturas das trevas que vêm e consomem a alegria da pessoa, trazendo, consomem, acabou, acabou a alegria. Eles estão chegando pra isso, pessoas depressivas, pessoas que não têm fé, pessoas que mexem lá embaixo, pessoas que levam as outras a, né, os serzinhos lá embaixo, pessoas que manipulam a cabeça de outras pessoas fracas estão, estão cada vez pior e cada vez mais essas pessoas, quer dizer, essas criaturas trevosas aí estão consumindo, olha só que horror isso aqui, alegria criando, claro, trazendo a tristeza, criando um ambiente frio de escuridão e de desespero. É o que tá acontecendo, é o que tá acontecendo, muitas pessoas estão depressivas e elas pegam essas cabeças fracas e ficam como se fossem prisioneiros, né, e aí, aí é que são elas. Então, quer dizer, quem não acredita, meu Deus, eu não sei nem o que fazer, né, não sei nem o que falar pra vocês. Outra coisa que me pediram muito aqui, gente, pra falar é sobre maldições hereditárias aqui. Por exemplo, rapidinho, depois eu vou só responder vocês antes de ir pro extra normal aqui, já vou responder aqui. Vocês podem pensar numa pergunta, objetivo, o número de 1 a 22, o de 1 a 22 com a pergunta e uma cor. Outra coisa, quem faz trabalho na família? Não tá entendendo que leva a família inteira. Ah, eu quero fazer, esses tempos atendi um moço, ele fez um trabalho de amarração pra ficar com uma... Claro que não ficou porque não era uma gêmea, não tem trabalho que dê certo, né? Ele fez um trabalho de amarração e a vida dele tá ferrada, ele perdeu o caminhão, perdeu todos os bens e levou a família junto. Mas é claro, isso aí vai ficar uma maldição hereditária, terceira, quarta, quinta geração. Então, gente, não façam isto. Leva uma família inteira pra um trabalho, abre um portal e vem com o obsessor e vai pegando um a um. Porque são espíritos, quem não vê, não acredita. Agora, quem vê o mundo espiritual, vê a turminha, os outros, né? Vê a turminha, a umbralina, vindo, meu Deus do céu, acabou e afundou a tua vida. E terminou dinheiro, terminou amor, terminou tudo, tudo. Como eu falei pra vocês, inclusive, quem fica com o traste, quem ficou com o traste, ou, né, homem e mulher, tanto faz. Puxou a cobertinha, né? Puxou a cobertinha dos queridos aqui, ó, puxei a cobertinha, acabou. Tu tá, tu pegou a energia do outro e pendurou o problema na tua vida. Tua vida parou, não andou. Por quê? Porque tu tá com a energia do outro. Isso é em tudo. É no trabalho, é no amor, é em todos, são em todos os lugares. Por isso que é orai e vigiai. É orai e vigiai, né? Vamos ver, Cristina, 22, ótimo. Ah, vou me separar, azul vai, Ana, 22 aqui, Cristina. Só que assim, ó, eu preciso saber, Cris, há uma pergunta, uma cor, o número que tu já me deu. Agora uma pergunta, né? Que nem aqui a Ana, eu precisaria de uma cor também pra ver. Mas vou me separar, azul tá, certo, 22 azul, ainda botou o azulzinho. Ótimo, querida, vai, vai te separar, espiritualidade te ajudando. Deixa eu ver também, através dos oráculos aqui, ó. Deixa eu ver. Vai, ó, mais direto. Olha aqui, querida, com certeza e rápido. E aparecendo um novo amor pra ti aqui, ó. Certo, querida, aqui, ó. As cartas, certo, que vai te separar e vai aparecer um novo amor rapidinho na tua vida. Que bom. Te separa, vai-te embora, mas te separa de uma vez. Não fica nessa energia aí, porque empata muito a vida, viu? A cor rosa, sim, mas eu preciso da pergunta, porque rosa 4, aí eu vou te responder a malha. Tá totalmente, o que que tu tá? Tu tá sem dinheiro, tá sem trabalho, tu tá, assim, com uma vida totalmente parada, sem expansão, sem nada. Sim? E daí? Aonde? Ah, não sei, tu não me falou. Tem que saber. A gente tá numa live, gente, uma mistura de energia, um bando de urubu de plantão. Muita gente gostando, muita gente super espiritualizada. Mas a gente tem os urubus, tem as energiazinha ruim aí. Então, pensa na pergunta, tem que ser objetiva. Aí, onde é que tu tá uma porcaria a tua vida, Amália? Tem que saber, no trabalho, no amor, aonde é que tá trancado isso aí. Então, tem que me dizer. Preciso saber pra eu te dar uma resposta mais ou menos certa. Porque a gente tá numa live, né? Então, tu... Ah, não é uma consulta particular que a gente tá em paz, a paz do Senhor. A gente tá numa live do urubu mesmo. Sabe os urubusadinhos aí. Aqui, ó. Juliana. Verde, amor. É tudo acontecendo muito rápido, viu, querida? Deixa eu ver aqui, ó. Só que ali, tu tem que... Tu faça o que a tua intuição, porque tu é intuitiva. Tu... É importante também a data de nascimento, eu esqueci. É muito importante. Fato, tá... Amor, tá ruim. Só que vai dar uma reviravolta aí. Usa a tua intuição, viu? E acontecendo tudo muito rápido, com rapidez aqui. Deixa eu ver aqui. É... Aqui, ó. Uma transformação. E vai melhorar. Porque, por enquanto, tá bem ruim. Só que melhora. Melhora e com rapidez. Tudo muito rápido acontecendo. Por favor, da minha vida, falo. Mas aí, eu preciso de um número de 1 a 22 e uma cor, viu, gente? Gente, eu vou ter que ir lá pro Extra Normal agora. Até ajeitar tudo aqui pra estar ao vivo com vocês no canal do YouTube Extra Anormal. Daqui a pouquinho, nove horas, tô entrando lá. Então, dá tempo só de beber uma água e ir pra lá. E eu falar sobre outros assuntos. Quem quiser me acompanhar, vão lá. E digam, sou do TikTok. Vai ser um privilégio estar na companhia de vocês, viu, gente? Mas eu respondi todos esses assuntos aqui porque o pessoal me pediu. E eu não tenho tempo. Nem o Marcos, que trabalha comigo, porque ele cuida dos meus agendamentos aí. Eu atendo o mundo todo. Então, eu não tenho como responder. Até eu tô em falta com vários questionamentos, várias perguntas importantes que eu gostaria de responder. Mas não dá. Então, eu acabo respondendo tudo em live. Mas a pergunta... O nosso ponto combinante da live hoje, né? Vamos dizer assim, o que que foi a oração que o nosso amigo Tassiano lembrou dos treze soldados bravos. Aquela oração pra causas urgentes, urgentíssimas. Não brinquem com essa oração, que ela é muito séria, viu, gente? Muito séria mesmo. E vou estar novamente com vocês aqui. Agora, terça-feira. Terça-feira, às vinte horas. E quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, sexta-feira. Porque não deu mesmo pra... Eu tive muita coisa pra fazer. Não deu pra estar aqui na quarta. Então, toda... Geralmente, né, gente? Toda terça e quarta. Mas eu anuncio lá no meu Instagram. Vão lá no meu Instagram e sigam também, quem quiser. E é isso aí. E agora, eu vou lá no Extra Normal no YouTube. Tá bom, queridos? Então, muito obrigada pela companhia. E vamos nos ver aqui no TikTok, terça-feira, às vinte horas. Beijo. Muito, muito obrigada pela companhia, gente. Beijo. E já vou desejar, claro, um final de semana maravilhoso, né? Fé sempre. Deus no comando sempre. Duvido que a vida de vocês não mudem. Tchau, gente. Obrigada.